Olá, e sejam muito bem-vindos ao décimo terceiro vídeo da série sobre o editor de textos VIM. Hoje, a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre os registros. No vídeo passado, a gente falou bastante sobre esse tema, né? Mas tem algumas coisas a mais aí que eu preciso conversar com você para que você entenda um pouco melhor esse conceito e consiga fazer algumas coisas que são bem importantes e que você vai sentir falta se eu não te explicar aqui, beleza? Bom, aqui está um resuminho do que a gente vai conversar hoje. Basicamente, a gente vai conversar sobre diversos registros diferentes que a gente encontra aí no VIM. E, para começar, eu vou abrir aqui o meu editor. E eu queria começar mostrando uma coisa que eu vou aqui entrar no... eu entrei no modo visual, né? Vou selecionar um texto qualquer. E você lembra como a gente fazia para copiar um texto? Para fazer o yank de um texto? Bom, o jeito mais fácil para copiar para o Unnamed Register era pressionando o y, certo? Então, pressionando o y, se eu olhar agora lá os meus registros, eu vou olhar... eu vou ver, né? Que no registro Unnamed Register, né? O registro sem nome, aspas, aspas, né? Ele está com o conteúdo que eu copiei. Tem esse outro registro aqui, que é o aspas zero. Ele também está com o mesmo conteúdo. Então, ele copiou para esses dois registros. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar sobre esse registro zero, tá? Por enquanto, vamos ficar aqui no registro Unnamed Register. O aspas, aspas, tá? Então, eu vou aqui para o final do meu texto. Vou abrir um espaço aqui. E como é que a gente está fazendo para colar até agora? A gente está aqui no modo normal e eu pressiono o P, paste, certo? Mas, vamos supor que eu estou aqui no meu modo de inserção, escrevendo um texto qualquer. Opa! Qualquer. E eu quero colar o texto. Como é que eu faço? Do jeito que a gente aprendeu até agora, eu teria que pressionar o ESC para ir para o modo normal, pressionar o P para colar, e pressionar o I ou o A para voltar, ou qualquer outro comando ali que eu quiser, para voltar para o modo de inserção, certo? Então, eu teria que sair do modo de inserção, ir para o modo normal, colar, e depois voltar para o modo de inserção. Isso não é uma prática muito legal, né? Então, tem uma forma de a gente colar o conteúdo que tiver em um registro diretamente no modo de inserção, que é através do Ctrl R. Quando eu pressiono o Ctrl R, aí eu tenho que falar qual registro que eu quero acessar. Então, no meu caso, era o Unnamed Register, então é o aspas, e ele vai colar o conteúdo para mim. Então, para eu colar o conteúdo de algum registro no modo de inserção, é só pressionar Ctrl R e falar qual registro que eu quero fazer o paste, que eu quero colar aqui no modo de inserção. E ele continua no modo de inserção, então eu posso continuar escrevendo meu texto. Eu consigo colar o conteúdo de um registro sem sair do modo de inserção. Isso é bem prático, né? Muitas vezes. Bom, então a gente aprendeu aí uma forma de colar no modo de inserção, mas eu queria conversar com vocês um tema bem importante. Eu não vou conseguir mostrar aqui a fundo alguns detalhes, porque eu estou em um computador que está rodando macOS. Se eu estivesse em um sistema operacional Linux, rodando a interface gráfica X11, eu conseguiria fazer umas coisas a mais que eu não vou conseguir mostrar, infelizmente. Mas eu queria comentar com vocês porque provavelmente muitas de vocês estão no sistema operacional Linux e aí pode ser útil para vocês, tá? Mas mesmo no Mac e mesmo no Windows, que também tem um comportamento meio parecido com o do Mac, que eu vou mostrar aqui para vocês, o que eu vou ensinar também é bem útil. O que é? Bom, vamos supor que eu estou aqui num programa qualquer aqui fora do VIN no meu sistema operacional, tá? Então no caso eu estou no meu Firefox, estou aqui na minha rede social. Eu vou aqui, eu vou copiar um texto qualquer, vou copiar o nome do Ivan aqui. Quem não conhece o Ivan, pesquisa o Subscaro. Ele é o autor do Elmi, linguagem de programação sensacional. Recomendo fortemente. Adoro as palestras dele. Bom, mas voltando aqui para o VIN. Bom, apertei o botão direito, copiar, e eu copiei o conteúdo para o Clipboard. Lembra, a gente conversou um pouco sobre isso no vídeo passado. Eu falei que quando você está no sistema operacional e copia algum conteúdo, ele vai parar no tal do Clipboard. Em português, seria área de transferência, né? Então, Clipboard, área de transferência. Mas é uma área de transferência do meu sistema operacional. Não é do VIN, né? É do sistema operacional. Uma coisa compartilhada pelo sistema operacional. Como é que eu faço, então, para colar isso no VIN? A gente viu que, aqui no meu VIN, a gente estava colando conteúdos que estavam em registros. A gente não estava colando conteúdos que estavam na área de transferência, certo? Mas olha que interessante. Se eu entrar no modo aqui de comando e digitar Registers, olha o que vai acontecer. No registro asterisco, apareceu o nome do Ivan. Olha só que interessante. Então, esse cara no Mac OS, tá aí que entra a questão aí que vai depender um pouquinho do seu sistema operacional. No Mac OS, quando eu copio algum texto para a minha área de transferência, quando eu dou o Ctrl C ali no Firefox ou qualquer programa que eu estiver utilizando, ele vai copiar para o Clipboard e o meu VIN vai enxergar isso como sendo o registro asterisco. Então, eu consigo compartilhar o conteúdo dessa tal de área de transferência com o VIN sempre através desse campo asterisco. No Linux, no X11, na interface gráfica o X11 do Linux e eu acredito que outros sistemas Unix também, desde que não seja o Mac, que estejam rodando o X11, vai ter um comportamento um pouquinho diferente. Se eu estivesse rodando o Linux aqui, eu teria dois registros que são importantes. O registro mais e o registro asterisco. Então, quando eu seleciono um texto no X11, lá no Linux, o que acontece? Só de ter selecionado esse texto, ele automaticamente vai parar no registro asterisco. Vai estar lá. Não preciso copiar o conteúdo. Automaticamente, só de selecionar qualquer texto, ele vai parar no asterisco. E, se eu vier e der um Ctrl C ou copiar lá no Linux, aí sim ele vai para o mais, o registro mais. Então, eu tenho esses dois registros. O registro asterisco contém o texto que tiver selecionado em qualquer outro sistema ou qualquer outro programa. E o mais vai ter o conteúdo que tiver sido de fato copiado para a área de transferência com o Ctrl C ou com o botão direito copiar. Beleza? Então, aqui no Mac tem um comportamento um pouquinho diferente. No Windows, se eu não me engano, eu não uso o Windows há muitos anos, mas, se eu não me engano, ele tem o mesmo comportamento do Mac, tá? Mas, na dúvida, dá um, dois pontos registros e você vai encontrar o conteúdo que você tiver copiado lá. Beleza? Bom, então a gente aprendeu o mais e o asterisco, o mais dois registros do VIN, que são importantes, e agora a gente vai falar finalmente do registro zero. Vamos ver o que é esse cara. Como eu falei, se eu voltar aqui para o começo do texto, se a gente copiar um texto qualquer, zero? Vou dar um yank aqui, e se a gente for aqui no Registers, a gente vai ver que o conteúdo foi copiado para dois registros, para o Unnamed Register, que é o tal do asterisco, aspas, aspas, e para o aspas zero. Bom, qual que é a diferença entre esses dois? Por que eu tenho dois registros no VIN? Porque, em alguns momentos, o que acontece com uma certa frequência, principalmente com pessoas que estão começando, olha o que acontece, vamos supor que eu queira, eu vou aqui para baixo, e eu quero, por exemplo, eu quero apagar esse Extreme Programming, eu quero substituir pelo conteúdo que eu copiei, beleza? Então, eu já copiei lá o Computer Science, e eu vou dar um V para entrar no modo visual, vou selecionar aqui Extreme Programming, e vou dar um D para apagar o conteúdo. Bom, eu já copiei ali o Computer Science, agora seria só colar, certo? Vamos ver o que acontece quando eu dou um P aqui, Extreme Programming, vou dar um U aqui, aconteceu alguma coisa meio errada, né? Eu queria colar o Computer Science, mas eu colei Extreme Programming, que foi o texto que eu removi. Por que está acontecendo isso? Se a gente olhar lá os registros, vai ficar mais claro. Quando a gente olha os registros, agora a gente vê que o Unnamed Register, que é aspas, aspas, vira o Extreme Programming. Eu não copiei o Extreme Programming, eu não fiz um Yank no Extreme Programming, eu fiz um Delete, eu removi o conteúdo, mas ele foi parar aí no registro. Por quê? Esse Unnamed Register, ele não é utilizado só quando a gente faz o Yank, ele é utilizado em outros momentos também no Vim, por exemplo, quando eu removo algum conteúdo. Toda vez que eu faço um Delete, o conteúdo que foi removido, na verdade, ele não é perdido totalmente, ele fica armazenado no Unnamed Register. Só que se a gente olhar o registro zero, ainda está lá, o Computer Science ainda está lá. Então, o aspas zero vai ter sempre o último conteúdo que eu fiz em Yank. Beleza? No zero, vai ter só em Yank. Então, nesse tipo de situação que eu estava sofrendo agora, eu posso acessar o registro zero com aspas zero e colar. Aí sim, vai Computer Science, não Extreme Programming. Eu não estou acessando mais o Unnamed Register, eu estou acessando o zero. Eu vou desfazer aqui. Deu para entender? Beleza? Unnamed Register, quando eu faço o Yank, ele vai para o Unnamed Register, mas ele também vai para o zero. A diferença entre os dois é que no zero ele só vai para lá quando faz o Yank. O Unnamed Register, não. Tem outras situações, por exemplo, quando eu removo algum conteúdo que o texto também vai parar lá no Unnamed Register. Beleza? Então, algumas vezes, principalmente quando você está trabalhando com copiar, aí você vai lá, deleta um trecho, o zero pode ser bem útil. Certo? Só que, além do zero, a gente também tem os registros de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem todos os registros ali no Vim. Tem outros, mas esses também são interessantes de eu comentar aqui porque tem um pouquinho a ver. Eu separei algum texto aqui e eu vou dar, vou pressionar DD várias vezes em seguida para ir removendo uma linha por vez. Ok? Então, eu removi primeiro a linha que está escrito teste 1, teste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, eu fui removendo uma linha por vez. Vamos ver o que acontece ali nos registros. Mais uma vez, dois pontos registro. E, olha só que interessante. No registro 0, eu ainda tenho lá o Computer Science. Por quê? Porque no registro 0, eu tenho sempre o último conteúdo que eu fiz e antes. Mas olha o conteúdo do registro 1. Ele tem o teste 9. O que é o teste 9? É o último conteúdo que eu removi. Certo? E o que é o 2? É o penúltimo texto que eu removi. Então, conforme eu vou removendo algum texto, ele vai jogando o conteúdo para frente. No caso aqui, eu fiz só 8 vezes. Eu pulei o 4, né? Esqueci o 4. Depois ficou meio estranho aqui. Então, mas se eu fizer mais uma vez, vamos fazer o 4, o 4 que... teste 4. Esqueci dele no meio do caminho. Vou dar um DD para apagar esse carro. Vou voltar ali para os registers e vamos ver onde foi parar o 4. Bom, o teste 4, ele está no unnamed register, que eu removi. A última coisa que eu removi. E, mais uma vez, o que tem no unnamed register? Coisa que eu removi e coisa que eu fiz e ane. No caso, removi o teste 4. E o teste 4 foi parar aqui no registro 1. E olha só o que aconteceu com o teste 9. Lembra que ele estava no registro 1? Agora ele foi parar no registro 2, que foi a penúltima coisa que eu apaguei. Então, teste 8, teste 7, teste 6. Tudo que eu vou apagando vai andando, começa no 1 e vai movendo como se fosse uma fila mesmo, até chegar no 9. Aí, realmente, não deixa de fazer parte dos meus registros. Então, isso é bem legal porque eu tenho os últimos 9 conteúdos que eu removi recentemente. Isso pode te ajudar bastante em alguns casos. E, já que eu estou aqui, vou dar um bônus aqui. Eu não ia falar disso não, mas resolvi falar agora. De improviso. Se a gente olhar aqui o último registro, porcentagem, está vendo que ele está com o conteúdo texto.txt? Esse é o nome do arquivo que eu tenho aberto. Então, nesse registro, o VIN vai deixar armazenado o nome do arquivo que eu estou editando. Pode ser útil em alguns momentos também. Tem outros registros, eu não vou entrar aqui em mais detalhes, já falei bastante, que são os registros mais importantes. Nesse vídeo, especificamente, eu queria muito comentar sobre o mais e o asterisco, que são bem importantes. Aliás, tem um outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar, sobre o asterisco, que é bem relevante também. Então, vamos voltar para o asterisco. Vamos supor que eu queira copiar aqui o Catholic University of São Paulo. Beleza? Então, vou dar o V para entrar no modo visual, vou selecionar o texto que eu quero e vamos supor que eu quero copiar esse texto para o meu Firefox ou para qualquer programa que não seja o VIN dentro do meu sistema operacional. Como é que você acha que eu faço? Bom, você lembra aí que tinha o asterisco, certo? Para eu copiar do Firefox para o VIN, eu colei o conteúdo que estava no asterisco. Para fazer o sentido contrário, para eu tirar do VIN e colocar no clipboard aqui do meu sistema operacional no meu macOS é similar. Eu vou acessar aqui o registro asterisco, certo? Então, está aqui no meu canto direito me avisando que eu estou com o registro asterisco selecionado e eu faço um Yank. Agora eu tenho Catholic University of São Paulo, se eu ver aqui nos meus registros, a gente vai ver que Catholic University of São Paulo está aqui no asterisco. E se eu entrar aqui no meu Firefox e der um ctrl V está lá. Catholic University of São Paulo. Beleza? Então, no meu caso, no meu macOS aqui é o asterisco que é o registro aqui no meu VIN que eu vou utilizar para conversar, para trocar informação com o clipboard aqui do meu sistema operacional. Isso é uma informação bem importante, muita gente fica meio perdida aqui no VIN e acaba usando outros artifícios do seu operacional para fazer esse tipo de coisa, mas eu acho legal entender por baixo dos panos o que está acontecendo. Você até pode utilizar outras soluções se você quiser, tem outras formas de tentar simplificar um pouco isso de alguma forma, mas eu quero que você entenda o que está acontecendo no VIN. Por isso que eu estou mostrando essas coisas para você. Beleza? Então, era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje, espero que você esteja curtindo os vídeos e até a próxima.